Faltam 15 minutos para as duas horas da tarde, nós estamos no plenário da Assembleia Legislativa em Florianópolis e vamos dar início ao programa Conecta, que você pode acompanhar pelo Youtube, pelas redes sociais, arroba Assembleia SC e também, claro, pela TV Assembleia Legislativa, a TVAL. Aqui a gente vai dar um resumão do que pode, do que deve acontecer ao longo desta semana no Parlamento Estadual, os projetos que serão analisados, as discussões em torno da pandemia do Covid, da segurança pública, audiências públicas relacionadas ao aumento, enfim, de servidores, a prorrogação da gratificação dos servidores que estão lá na linha de frente da pandemia no combate ao coronavírus. Aqui para falar com a gente também está o Marcelo, que nós já vamos começar falando sobre um projeto importante que deve entrar na pauta desta semana. Por sinal, ele pode ser votado amanhã aqui no plenário. É o projeto que prevê o mínimo regional no Estado, é isso, Marcelo? Isso, Suelen, boa tarde a você, boa tarde a quem nos acompanha pela TVAL, pelas nossas redes sociais. Nós temos a expectativa, quase a certeza, podemos dizer assim, que amanhã esse projeto vai ser votado. É o projeto de lei complementar nº 2, barra 2021, de autoria do Executivo, que estabelece o reajuste do salário mínimo estadual dos quatro pisos, das quatro faixas, para este ano. Um reajuste médio de 5,45% que foi estabelecido em um acordo entre patrões e empregados ainda no mês de fevereiro. Exatamente. Esse projeto foi relatado pelas deputadas Paulinha, na Comissão do Trabalho, não é, Marcelo? Exatamente. E depois a deputada Luciane Carminati, do PT, na Comissão de Finanças. E agora vem ao plenário para apreciação, para depois ser sancionado. O projeto está pronto. O projeto agora só depende realmente da votação em plenário. Assim que a gente tiver a confirmação, amanhã, provavelmente nesse mesmo horário, a gente já vai ter a confirmação se o projeto vai ser votado amanhã, mas tudo indica que ele vai ser votado amanhã. A gente explica certinho para os nossos, para quem nos acompanha pelas redes sociais, para os telespectadores, como vai ser esse processo de votação, bem como os valores, né? São valores aí que são retroativos a 1º de janeiro. O que quer dizer isso? Quando for transformado em lei, depois que ele for aprovado aqui pelos deputados, se for para o governador sancionar da assinatura dele para entrar em vigor de fato, se reajuste, as pessoas que são beneficiadas com esses pisos, com esses valores, que são milhões em todo o Estado, vão ter um valor retroativo a 1º de janeiro. Ou seja, desde janeiro, fevereiro e agora março, vão receber um valor retroativo, que é importante no momento que a gente está atravessando esse bem difícil por causa da pandemia. E justamente falando sobre a pandemia, também vou conversar com o Marcelo. É importante que você que está nos acompanhando saiba que durante a semana a gente vai estar aqui. Inclusive, vamos conversar com deputados, aqueles que puderem estar presencial. Obviamente, as sessões, as comissões, as audiências públicas estão sendo realizadas de forma híbrida, garantindo aí uma margem de segurança também, né? Para quem atua aqui dentro da Assembleia Legislativa, bem como jornalistas e as pessoas que estão aqui no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis. Mas foi aprovada uma medida provisória que garante a prorrogação de uma gratificação para aqueles servidores que estão trabalhando aí na linha de frente no combate à pandemia. É isso, né, Marcelo? É uma MP, né? Uma medida provisória, né? Isso, Suelen. Essa medida provisória, ela foi sancionada, aliás, ela foi editada pelo governo, pelo Poder Executivo, pelo governador, no final do ano passado. Qual que é o objetivo desta medida provisória? Ela aumenta o prazo do pagamento de uma retribuição, de uma gratificação que é paga para aqueles servidores da saúde que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. É uma forma do Estado reconhecer, do ponto de vista financeiro, o trabalho que esses profissionais têm realizado na luta pela preservação da vida, desde quando a pandemia começou, em março do ano passado. O que aconteceu essa semana, aliás, semana passada na Assembleia? A medida provisória é um recurso que o governador tem para poder colocar algo já de imediato, sem precisar passar pela aprovação da Assembleia. Só que, para realmente ter validade, depois de um certo tempo, no máximo seis meses, essa medida provisória precisa ser analisada na Assembleia. E é o que está acontecendo agora. que a medida provisória admitiu-se essa medida provisória e agora ela vai ser transformada em um projeto de lei para incender a lei e poder estar totalmente regulada porque esse evento, claro, nesse caso não aconteceria porque os deputados sabem da importância da necessidade dessa gratificação para os servidores da saúde. Mas, se por um acaso essa medida provisória não fosse analisada, não fosse aprovada, o governo teria problemas, teria que ter devolução de dinheiro, seria bem complicado. Então, nós estamos nesse processo, no momento da Assembleia. E, na verdade, né, Marcelo, só para quem está em casa entender, é uma prorrogação, é como você disse, ela já vinha sendo paga e a MP volta para ser reanalisada, digamos, é receber uma aprovação de continuidade, né? Exatamente. A princípio, aliás, em princípio o valor, o prazo é 31 de março, mas a gente sabe que esse prazo deve ser prorrogado porque a pandemia ainda não tem data para acabar pelo ministério. Exatamente. E ao longo da semana você vai acompanhar aqui no Conecta e nas redes sociais da Assembleia, bem como nos jornais que acompanham também o trabalho do Parlamento Estadual, informações sobre as questões das restrições, a gente vem acompanhando e vamos dar aqui amanhã para vocês também, no mesmo horário, sempre um pouquinho antes da sessão ordinária começar. E falando sobre a questão da pandemia, né, Marcelo, vários projetos, foram mais de 100 projetos analisados pelo Parlamento Estadual, trazidos, apresentados por deputados estaduais, desde que a pandemia começou. Mas nesses últimos dias, quatro projetos de lei apresentados por parlamentares ganharam um certo destaque, né? Dois deles, inclusive, estão em regime de prioridade. É, esse regime de prioridade, Suelen, para a gente explicar para quem está nos assistindo, ele acelera a tramitação, ou seja, os prazos que têm que ser obedecidos nas comissões para análise do projeto, para que ele possa ser votado aqui no plenário e ser transformado em lei, esses prazos estão menores, estão até em média. Fica pela metade quase, né, Marcelo? Exatamente, metade, até 50% menor esse prazo. Por exemplo, quando o projeto vai para uma comissão, em geral tem um prazo X de reuniões para ele ser apreciado. No caso do regime de prioridade, são três reuniões ordinárias da comissão, e nesse período de três reuniões, a comissão tem que dar o seu aval se o projeto prossegue para vir aqui para o plenário, ou se ele é ativado. Esses quatro projetos que você falou, dois, como você disse, estão em regime de prioridade. É um projeto do deputado Felipe Estevam, que é o 40 barra 2021, que trata da identificação de quem recebeu a vacina. É uma transparência, né? Exatamente. O objetivo é você disponibilizar num site, com acesso para qualquer pessoa, qualquer cidadão, a relação do CPF, não o número completo, mas só alguns números, para não identificar a pessoa totalmente, existe uma questão de sigilo também, só para que não haja caso de fura-fila, como a gente ouve em alguns denúncios, algumas denúncias no Estado. E o outro projeto que está nessa mesma regime de prioridade, o projeto do deputado Ivan Atz, 14 barra 2021, que trata de punição em casos de quem furar a fila de vacinação. Pessoas que não estão naquele nível prioritário, profissionais da saúde, pessoas que têm uma certa idade, 80, 70 anos, essas pessoas que tomarem a vacina sem estar, esses grupos, seriam punidas conforme esse projeto do deputado Ivan Atz. O Marcelo está explicando aqui para a gente dois projetos dos quatro que eu citei, que estão nesse momento em destaque aqui, em aprovação, enfim, tramitando dentro do processo legislativo. Outros dois que não estão nesse regime de prioridade, mas estão tramitando, ou seja, passando pelos processos que tem que passar para ser aprovado aqui dentro do Parlamento, o trata da extensão de ICMS para as vacinas, que é do deputado Ivan Atz do PSD, né, Marcelo? O objetivo é extensar qualquer procedimento de importação com o que esteja relacionado com vacina, desde a vacina em si até o ingrediente farmacêutico ativo, que é o tal do IFA, que é a base, a matéria, a primeira base para a preparação dessas vacinas. O deputado sugere que seja dada isenção nesses produtos, no ICMS para esses produtos, justamente porque é o momento necessita de vacinas, e quanto mais vacina, a menor custo para o poder público, e para a iniciativa privada também, porque existe futuramente, o Congresso já discutiu isso, a possibilidade de que a iniciativa privada adquira vacinas, desde que dê uma contrapartida para o poder público, com certeza nós devemos ter aí algumas atitudes muito importantes nesse sentido para ampliar a vacinação em todo o Brasil. E nessa linha do que o Marcelo está falando, a gente tem ali as entrevistas, os deputados falando sobre esses projetos, a equipe da TVA o que capturou ali ao longo da semana, o depoimento de cada um deles, vamos ouvi-lo rapidamente. O mínimo regional é uma... Na vacina no Brasil, grupos prioritários foram pré-estabelecidos, mas surgiram pessoas que se aproveitaram de cargos e funções para quebrar a regra e ficaram conhecidos como furafilas. Atento, o deputado Ivan Nats apresentou proposta de punição a quem for flagrado nessa condição em Santa Catarina. Isso é importante, por quê? Porque se o Estado não ficar vigilante, se o Estado não cuidar, se o Estado não acompanhar o cumprimento exato da fila de vacinação e não punir severamente aqueles que furarem a fila, nós permitiremos a operação de um mercado negro na venda das vacinas e um favorecimento a uma classe de pessoas em detrimento a outra, o que é inadmissível. Mas para que essa lei seja prática, é necessário ter controle mais efetivo de quem foi vacinado e quem está na lista de prioridade. É aí que entra a importância de outro projeto de lei que também tramita no Parlamento catarinense em caráter prioritário. O deputado Felipe Estevam quer assegurar mais transparência na aplicação dos imunizantes. A ideia é constar numa lista pública o nome, cidade e grupo prioritário que integra o vacinado. Eu propus esse PL que altera a lei da transparência e os municípios têm que publicar. A ideia não é expor ninguém, publicar dados pessoal, mas é uma ferramenta de fiscalização para a sociedade. Ela também poderá participar fiscalizando, aprovando essa lei, vai dar um senso de responsabilidade. O deputado Neody Sareta, por meio de um projeto de lei, quer agilizar a compra de vacinas. A proposta prioriza que o Estado adquira de fabricantes certificados pela Anvisa e que possa comprar imunizantes que tenham eficiência comprovada de 50%, promover parcerias com a iniciativa privada para aquisição das vacinas e liberdade de antecipar o calendário de aplicação das doses. O ideal é que todas as vacinas sejam compradas pelo Ministério da Saúde, mas dada esta demora, esta questão de entraves para firmar os contratos, é importante que os Estados também sejam proativos e busquem essas vacinas. Já com a necessidade de adquirir vacinas e evitar os altos custos de imunizantes, o deputado Milton Obos defendeu com o projeto de lei isenção de impostos para importação de insumos e das vacinas como um todo. Nós aqui em Santa Catarina temos que criar esses instrumentos facilitadores, por isso nós propusemos um projeto de lei que visa a não cobrança dos impostos do ICMS, dos impostos estaduais, sobre a importação de vacinas ou insumos para as vacinas. Isso é um facilitador, aprovando essa lei rapidamente, com certeza o Estado já estará habilitado, caso consiga a compra, nós teremos instrumentos para não aumentar o preço e não cobrar impostos sobre uma coisa que é essencial hoje para o povo brasileiro, principalmente nós aqui em Santa Catarina. Bem, e aqui no Conecta a gente está tentando integrar junto com você as ações do Parlamento, seja por meio das redes sociais, YouTube, TVA, e por isso a gente vai conversar rapidinho agora com o Rony, que é o gerente de redes sociais aqui da Assembleia Legislativa Santa Catarina e que está acompanhando tudo o que as pessoas têm falado, enfim, opinado, dentro das redes sociais da Assembleia. Boa tarde, Rony. Exatamente, Suelen, boa tarde, boa tarde, Marcelo, todo mundo que está nos acompanhando nas mais diversas plataformas de rede social aqui da Assembleia. Hoje a gente tem um destaque aqui que deu bastante repercussão nas redes sociais que é sobre lockdown aqui em Santa Catarina. É um projeto de lei da deputada Ana Campagnolo do PSL que determina uma reunião antecipada com 48 horas no mínimo para que qualquer fechamento de atividade de comércio seja decretado aqui no Estado. Esse projeto prevê que além do embasamento científico e técnico a ser apresentado pelo governo do Estado, os segmentos de alimentação, turismos, shoppings, parques temáticos sejam envolvidos nessa discussão para a partir daí se decretar qualquer fechamento de atividades. É uma matéria um tanto polêmica nesse momento que a gente está... Sim, que deve movimentar a estar vivendo e foi justamente isso que apareceu lá nos comentários. A gente teve mais de 500 participações só pelo Instagram da Assembleia. A gente teve um Michel Cáurio que falou o seguinte que no momento em que mais de 1.500 pessoas estão morrendo no país diariamente esse tipo de ação ela é necessária em caráter emergencial no caso o lockdown. então ele se mostrou contra esse projeto. E também a Lauren ela falou o contrário que o fechamento não pode existir porque se não trabalha não tem como comer não tem alimento e não tem vida. Essa é só uma palhinha aí das discussões você pode entrar lá no arroba Assembleia SC no nosso Instagram e participar e participar também lembrando que esse PL está na CCJ com a relatoria do Coronel Mocellin ele foi encaminhado ao gabinete do Mocellin depois ele ainda precisa passar nas comissões de trabalho e economia para daí uma possível votação em plenário. A gente tem isso aqui na casa Marcelo e Suellen passa primeiro nas comissões a não ser que um projeto de lei aí que tenha-se a necessidade de um regime muito celere de tramitação quando as comissões não são envolvidas e vai direto ao plenário. Esse é o nosso destaque a gente também tem o deputado na rede que todo dia que no Conecta a gente vai estar falando de algum deputado todos os 40 estão presentes lá no Instagram o deputado Volney Weber que é o arroba deputado Volney Weber Weber com W ele trata da volta dos voos da Azul no aeroporto de Jaguaruna foi um pleito específico do deputado junto ao governo do estado que está readequando uma política de ICMS de incentivo e agora eles já estão no processo de concessão de novo para a Azul poder atender lá o sul do estado então os deputados além do trabalho aqui dentro do plenário eles também atuam nesses assuntos que envolvem a comunidade principalmente as regiões então esse foi o nosso quadro deputado na rede com o deputado Volney Weber é só seguir lá o arroba deputado Volney Weber aqui no facebook a gente tem algumas participações pessoal desejando boa sorte agradecendo a iniciativa do conecta é só procurar arroba assembleia sc que você vai estar conectado também nas redes sociais volto com vocês Marcelo e Suelen obrigado aí Obrigada Rony o Rony está voltando para a redação que fica aqui do ladinho do plenário da Assembleia Legislativa e antes de encerrar o conecta a gente quer dar uma informação importante amanhã além do que já é previsto no reito da casa que é a comissão de constituição e justiça e o plenário às 14 horas às 9 horas da manhã acontece de forma virtual mas proposto a audiência pública proposta pela deputada Luciane Carminati que vai discutir a questão da situação salarial dos servidores da Fundação Catarinense de Cultura Fundação Catarinense de Esporte e Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina esse é um pleito antigo desde 2014 quando foi ofertada uma gratificação a algumas categorias do Estado muitas secretarias e autarquias receberam essa gratificação e um pequeno grupo dessas autarquias e fundações ficou de fora dessa gratificação hoje segundo dados do sindicato e da associação de servidores eles recebem de 30 a 80% menos que os outros servidores que foram agraciados dentro desta gratificação essa audiência pública a gente acontece amanhã a partir das 9 horas da manhã e vai estar sendo transmitida pelo Youtube da Assembleia Legislativa né Marcelo? Exatamente Youtube barra Assembleia SC você não só acompanha essa audiência pública mas como tudo aquilo que é produzido pela TVA ou pelas redes sociais está disponível lá inclusive esse programa que a gente está passando agora Assembleia SC youtube.com barra Assembleia SC o endereço onde você pode acompanhar a audiência pública amanhã a partir das 9 horas da manhã Exatamente essa audiência como eu disse foi proposta pela Comissão de Educação e Cultura e Desporto aqui da Assembleia Legislativa que é presidida pela deputada estadual Luciana Carminati do PT a gente vai encerrar o Conecta de hoje eu e o Marcelo com a participação do Rony e amanhã a gente volta ao vivo 15 minutinhos antes de começar a sessão ordinária dando pra você o que aconteceu na parte da manhã e tentando prever aí o que vai acontecer na parte da tarde a gente conta com a presença de vocês seja no Facebook Instagram Youtube ou até mesmo ali no canal da TVA até mais Tchau 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 Tchau